Olá, meu nome é Petra e essa é a terceira aula do módulo de trigonometria, onde a gente vai conversar sobre seno, cosseno e as relações entre seno e cosseno. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar para poder trabalhar com seno e cosseno é do Teorema de Pitágoras. Lembrar que o Teorema de Pitágoras é sempre aplicado quando você tem um triângulo retângulo. Então, esta é a informação mais importante. Só quando tem um ângulo de 90 graus igual a este aqui. Então, quando a gente tem um ângulo de 90 graus e temos um triângulo retângulo, a gente pode... pode não, a gente relaciona os lados dele de forma especial. Então, o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus chama hipotenusa. Então, ou seja, esse lado aqui que não forma o ângulo, porque esse ângulo de 90 graus é formado sempre por catetos, certo? O lado que não forma ele chama hipotenusa. E ele é o maior lado do triângulo retângulo. E os dois outros lados se chamam cateto oposto e cateto adjacente. Oposto e adjacente por quê? Porque um triângulo retângulo tem dois ângulos importantes, este e este aqui. Por que o terceiro não é assim tão importante nesse momento que eu estou falando? Vale que ele é importante porque ele é que define o triângulo como retângulo. Mas é porque o ângulo de 90 graus a gente já sabe quanto ele vale. Me importam os outros dois, que eles podem variar. O ângulo de 90 graus nunca varia num triângulo retângulo. Então, supondo que eu estou trabalhando com esse ângulo aqui, x. Um dos catetos vai ser oposto a ele, que no caso é esse aqui. Por que é oposto, gente? Porque o ângulo x é formado por esses dois. Sempre o lado que não forma o ângulo, ele é oposto. E o adjacente é o que forma o ângulo. Perceba que cada um desses ângulos aqui, tanto esse de cima quanto o de baixo, um lado que forma ele é a hipotenusa e o outro é um cateto. Então, vamos lá. O seno de um ângulo, e perceba que eu estou tomando x como referência, eu poderia usar, por exemplo, este outro ângulo aqui, chama ele de y, esse é o seno de y. Nesse caso, eu estou tomando o seno desse aqui. Ele é sempre o cateto oposto pela hipotenusa. Então, é o tamanho do cateto oposto dividido pelo tamanho da hipotenusa. O cosseno desse ângulo é sempre o tamanho do cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o seno é oposto por hipotenusa e o cosseno é adjacente por hipotenusa. Certo? Então, vamos fazer um exemplozinho aqui. Eu tenho um triângulo que os lados medem 5, 4 e 3, respectivamente. E eu tenho esse ângulo x. Eu sei que o seno dele, o seno de x vai ser dado pelo cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto a x? É o que está de frente, é o caso 3. E a hipotenusa é o 5. Por que é o 5? Que é o que está de frente com o ângulo de 90 graus. Então, o seno de x vai ser dado por cateto oposto, 3, dividido pela hipotenusa, 5. Ou seja, o valor desse ângulo x é o valor de seno a menos 1 de 0,6. Por que 0,6? Porque 0,6 é 3 dividido por 5. 3 dividido por 5, 0,6. Quem tem dificuldade disso tem no módulo de grandezas proporcionais algumas explicações de como... Na parte de fração. De como transformar uma fração em um decimal, hein? Então, seno a menos 1. Por que é seno a menos 1? Porque é o inverso do seno de 0. Então, a minha pergunta é, qual ângulo tem o seno valendo 0,6? E se a gente fizer uma calculadora, pessoal, essa aqui é a calculadora do computador, simplesinhas. Eu digitei lá, seno a menos 1. Menos 1 é o inverso, é porque eu passei o modelo de lado, de 0,6. E a resposta é 36,86, mais ou menos. Então, essa é a resposta. Observe que interessante é que se eu fizer o seno ou o cosseno, o ângulo tem que ser o mesmo. Então, por exemplo, voltando nesse aqui. A gente descobriu que o valor de x vale aproximadamente 36, quando a gente fez o seno. Mas se eu resolver encontrar ele pelo cosseno, tem que dar o mesmo valor. Então, vamos lá. O cosseno vai ser adjacente pela hipotenusa. O adjacente é o 4, porque é o que está de lado, e a hipotenusa vale 5. E do mesmo jeito que eu fiz para o seno, eu faço por cosseno. Então, cosseno a menos 1 de 0,8. E quando eu digito lá na minha calculadora, observe que o cosseno a menos 1 de 0,8 é igualzinho o cosseno a menos 1 de 0,6. Dá o mesmo ângulo. E isso era esperado, porque o ângulo é realmente o mesmo. E agora, vamos ver, então, uma relação entre seno e cosseno, certo? Então, para esse mesmo ângulo x, eu consigo a relação entre o seno e o cosseno de x. E essa relação aqui é uma das mais importantes da parte de trigonometria. Ela diz que o seno ao quadrado de um ângulo, nesse caso, está sendo de x, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo vale 1. Então, vamos ver. Por que isto é verdade? Por que isso é verdade? Porque o seno ao quadrado de um número, então, o seno de x é cateto oposto pela hipotenusa, ok? Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa ao quadrado. O cosseno ao quadrado de x é cateto adjacente pela hipotenusa, tudo isso elevado ao quadrado. Só uma observação aqui, pessoal. Por que está escrito seno ao quadrado de x e não seno de x ao quadrado? É só para não confundir, hein? Porque se o quadrado tivesse... Opa, aqui, ó. Aqui, você ia achar que era seno de x ao quadrado. Não, não é o x que está ao quadrado. É o valor inteiro do seno que está elevado ao quadrado. É diferente. Então, vamos lá. Então, o seno é cateto oposto por hipotenusa ao quadrado, cateto adjacente por hipotenusa ao quadrado por cosseno, tudo isso igual a 1. Se eu elevar o quadrado, tanto quem está em cima quanto quem está embaixo, fica... Então, o cateto oposto pela hipotenusa, os dois ao quadrado, é o quadrado de cima pelo quadrado do de baixo. Então, fica cateto oposto ao quadrado por hipotenusa ao quadrado. E fazendo a mesma coisa, cateto adjacente por hipotenusa, fica cateto adjacente ao quadrado pela hipotenusa ao quadrado igual a 1. Agora, o que a gente vai fazer? Como o denominador é igual a hipotenusa ao quadrado, ou seja, eu tenho duas frações, as duas têm o mesmo denominador, dá para a gente juntá-las no mesmo, certo? Então, fica hipotenusa ao quadrado igual a cateto oposto ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado, dividido pela hipotenusa ao quadrado. Tudo isso igual a 1. E agora, eu vou passar essa hipotenusa, que estava dividindo, multiplicando. Então, fica 1 igual a hipotenusa ao quadrado. Então, fica cateto oposto ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado. Mas olha que interessante, isso eu sei o que é. Esse é o teorema de Pitágoras que a gente viu no começo. que lembra que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado? É isso aqui. O a ao quadrado é a hipotenusa, o b é o cateto oposto e o c é o cateto adjacente. Ou seja, esta equaçãozinha aqui, que é super importante, é só um outro jeito de ver o teorema de Pitágoras que a gente já aprendeu. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Lembrando que no site da Unacademy você encontra todas as aulas do módulo de trigonometria, além das aulas dos módulos de geometria plana, espacial e geometria geral. Lembrando que no módulo de geometria plana tem uma aula específica sobre o teorema de Pitágoras. Fiquem à vontade para ver. E além dos módulos de grandeza proporcional, probabilidade, contagem, média, mediana e moda e de gráficos. Obrigada e até a próxima.